E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de Anime Lester no canal Sim gente, Anime Lester, Anime Lester no canal E hoje eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês Com novos códigos secretos de unidades, de unites, né? De personagens que você pode aí até evoluir se você quiser Tipo a Nami, tipo o personagem, o Minato, né? Que eu não recomendaria porque, gente, vocês vão fazer muito, mas muita evolução Tipo assim, fazer muito, muito challenge e também muito, vamos dizer, diga de passagem Vai fazer muitas coisas e pra depois o personagem não vale a pena Porque assim, fala a verdade, não vale a pena fazer o Minato aí, a Katasuki, né? Então, gente, por quê? Porque aqui precisa 25 spirit, no caso você, spirit charge Precisa aqui pra você fazer no 6, né? Eu recomendaria vocês fazendo no 6 No modo Nightmare, aqui, ó, tá vendo? Então, também, eu não recomendaria Mas hoje também, nesse vídeo, eu também vou estar trazendo aqui Os códigos incríveis pra vocês Códigos novos, sempre tá lançando códigos de unidades No caso, por exemplo, essa do Minato E vários outros códigos, beleza? Também vou te dar uma dica muito interessante Pra vocês conseguirem fazer muito challenge Fazer muito story mode, muito infinity mode Pra você estar conseguindo aqui no portais, né? Então, gente, já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal E vamos chegar a 80k, gente Vamos chegar a 80k aí Se vocês querem vídeo de outro jogo, também comenta nos comentários Então, sem mais erros, sem mais delongos Já vamos passar os códigos aí pra vocês Porque se não, galera, a Max enrola muito pra trazer os códigos Então, gente, dica importante pra vocês fazer challenge É simples, é só ir no grupo do Discord deles Tem muito gringo lá Tem muita coisa Vai no grupo do Discord deles E vai na opção bem embaixo do Discord deles Que tem challenge, infinity, story Qualquer um lá, você vai ter muitas pessoas te ajudando lá Então, essa é uma dica super importante Às vezes eu farmo, às vezes eu ajudo Porque eu já fiz Então, vamos lá, coloca os códigos Não tem enrolação, né? Então, o código que lançou foi isso aqui, galerinha Tormenter 10k Subbers Let's Go Esse código vai te dar aí o Minato Aí vocês têm que evoluir pra vocês verem Assim, é o que eu digo É a minha opinião Eu não gostei da evolução dele Porque, no caso, não é tão forte como eu imaginava Como eu tô dizendo pra vocês É muito simples, gente Ir no grupo do Discord Vai no grupo do Discord dele Entra lá E além de você entrar lá E você tiver ajuda muita de você estar conseguindo aí Fora os códigos, né, gente? Porque vocês sabem Eu tô com 16.258 esmeraldas No caso, gemas Aí eu vou trazer todos os códigos de esmeraldas No caso, também de heroes, né? Falar em heroes, né? Eita, que meu inglês é sensacionalmente muito bom É... Eu tô com 98 ou 99, parece? Ó, 92 92 técnicas É, pra passivas, né? Pra vocês escolherem as melhores passivas Pra tentar ganhar a melhor passiva Então, colocou aí Tormenter 10k Subbers Let's Go Vou mais um código Com o código aí, ó Portal Bug Ou Bug Fix Portal Bug Fix, né? Mais um código aí pra vocês Ó, como vocês estão vendo aí Meu deck é... Sukuna, claro Evoluído É... Gojô, né? Evoluído É... Também a... O personagem aí Esse personagem é muito bom Que eu uso direto É... É... Esse personagem ajuda demais Tem o... A... Eu sei... A Saber, né? Tem também aí E outros personagens Tipo... Muitos personagens aqui Que eu uso, claro Mudo Depende do que eu vou fazer Portal Bug Fix Bebo mais um Mais um código pra vocês Então, ó Iami Todos os personagens aí Eu tenho aí Então, é... Portais Portals, né? P-O-R-T-A-L-S Mais um código Mais um código aí pra vocês Coloca aí, ó Sorrow for Delay And My Tenance Sorrow for Delay And My Tenance É... Mais um código pra vocês Vocês estão ganhando muito Muitos esmeraldas E também ganhando Muitas coisas 16.258 Eu tenho aqui, ó Vamos clicar em TPS Vamos clicar em Sumo Pra ver qual é o personagem Que tá aqui Vai que tem um personagem Que eu não tenho ainda Deixa eu ver Vou ler dois Ah, mano De novo esses personagens Fica chato Eu quero pegar os personagens Que eu não tenho ainda, né? Tem que pegar todos Como vocês sabem Pra conseguir os personagens Pra conseguir Desculpa aí Pra conseguir os personagens aí De... É... Celestiais Não veio Vocês tem que tentar pegar Esses personagens que estão Aí você Pra fazer Portais, né? Aí você fazendo os portais Você vai conseguir esses personagens Tipo, eu consegui pegar esse E o boate Esse aqui, gente O personagem aqui Não é bom pra dano Mas... Ele, ó É um personagem Tá vendo aqui, ó É... A boate Ou boate, né? Se chama assim Pra não dar copyright Você sabe que eles colocam O Genos Já tem aqui também O Itachi Spindle Ego Que é no caso De FCO Tem vários Sukuna aqui E aí vai sucessivamente Lembrando E te dando uma dica importante Foquem muito Em farmar aí Pelo grupo Do Discord dele É sempre Eu digo pra vocês Vamos mais um código Esse código Esse código é pouco É... 350 esmeraldas Mas é um código Muito fácil Real Só coloca assim R-E-A-L Real Vamos mais um código Mais um código Pra vocês Coloca aí Al-Sulp-Date 2 Yuta Hype Falar O único personagem Que eu quero pegar É o Yuta O Yuta é um personagem Gente Que... É bom demais E aí quando vir a trade Vai ajudar demais Então eu não consegui pegar O Yuta Porque o Yuta Diz que é muito difícil Tem que vir num portal secreto O Yuta é muito bom Já tô level 30 galerinha Level 30 Claro Fazendo aí Muitas unidades Ó Muitas unidades Ó Ó Fazendo muito Fazendo muitos portais E... E também lembrando Esse aqui é o personagem Aqui é muito bom também Diga de passagem E outros personagens aí Que vai sucessivamente Esse aqui não é muito bom Eles são exóticos Esses personagens exóticos Eu já... Eu já pego E deixei um cadeadinho Aqui ó Porque não tem evolução Mas como eu tô dizendo Ó Pra evolução Eu tenho a Aido A Aido também é muito boa Eu tenho vários outros personagens Depende do deck Se vocês querem que tragam Uma tier lista pra vocês Uma tier lista aí De como conseguir aqui Ó Tá vendo? Aqui eles liberam o portável Você entra Correndo Todo mundo entra E consegue Então se você quiser Uma tier lista É... De num caso É... Por exemplo Tier lista De simplesmente É... Os melhores personagens De os melhores decks Vamos dizer de passagem Porque não tem muito Personagem aí Não tem... Não tem o Goku Não tem... É... Esses... Porque se tivesse O Goku Seria ótimo Porque isso Eu falo assim Tipo Celestial Personagem Celestial Porque personagens celestiais É bom demais Gente Esperando pelo líder Do partida Blox Não sei o que lá Deixa eu ver Quem é o líder Do partida É... Rapaz... Blox Underline Upado Blox Underline Upado Então As melhores dicas E se você Se você quiser mais Vídeos de Anime Last Stand No canal Comenta aí Nos comentários Que eu vou estar Trazendo mais Vídeos top Para vocês Beleza Então Fiquem ligados Aí No canal Para vocês Terem noção O único portal Que eu não gosto É esse Porque esse portal Aqui Além dos personagens É bem curto O mapa Bem curtinho E aí Tem que ter muita gente No caso Só tem 4 pessoas O Hip Underline Haka Que no caso Ele não colocou nada O outro Colocou a Ad Não necessariamente Não precisava agora E No caso Só colocou eu E o É... É o E o Blox Apelão Porque aqui Gente Eu acho que Os mais difíceis Que eu acho É esse aqui Tá vendo É esses aqui Porque eu digo É... Eu tenho que colocar Os personagens O qual Que eu posso O Sukuna Tenho que colocar Também O Gojo Gojo é outro personagem Aí evoluído Muito forte São muito top Só que eles aumentam Muito o valor Então Ó 743 ainda Como é que eu vou colocar Esses personagens aqui Então eu vou ter que Colocar uns personagens Que Que dê pra usar Então eu vou colocar aqui Logo Eu vou colocar mais aqui Enquanto não tem jeito Vamos ver se a gente consegue Pra ver se consegue Detonar algum Porque é como eu disse É bastante Mega difícil Mega Muito Difícil Aqui tem que colocar Outro personagem Aqui ó Ó Já tem que ir colocando Outro personagem 615 E agora vamos colocar Aqui mais um Vamos colocar mais um Aqui pronto Não Vou deixar gente Ó O que é que eu vou fazer Posso colocar aqui O Sukuna Que agora vai dar O valor Quer ver ó Então gente ó Vou colocar aqui O Sukuna Vai que a gente consegue Vai Sukuna Vai aqui pra baixo Vamos colocar 1,41 Será que não vai dar? Vai Aí pronto 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 Vai Sukuna Sukuna de primeiro Ele dá 1515 Esse aqui Vamos ver agora O Gojo O Gojo aqui Dá pra passar Pronto O Gojo Eu coloco aqui ó Aqui Sukuna Sai que Sukuna Agora eu vou colocar O Gojo aqui Porque o Gojo é 2 2K Então acho que ali Dá pra segurar Por enquanto Por enquanto né Galerinha Ok pronto Aqui já era O Gojo Pronto Os personagens Estão segurando Todos Aí Agora eu vou colocar Mais um Sukuna Só pode colocar um Vou colocar mais um Gojo aqui ó Pronto Coloquei aqui E vou tirar Realmente Eu vou tirar o Sukuna Não Ainda não Eu tava pensando Em tirar o Sukuna Pra colocar Em nenhum local Exato galera Que aqui ó O Sukuna é muito bom Porque ele dá 2 segundos por ataque Deixa eu dar mais um pregui Então vou deixar aqui 773 Segundo por ataque É muito ligeiro Não é 2 segundos por ataque Então ele é muito Apelão Agora vamos ver Deixa eu ver qual é o personagem Ixi Maria Tá difícil aqui Vamos colocar Qual é o personagem Que eu vou colocar Vamos colocar aqui Mais um Gojo É Vamos colocar mais um Gojo Pronto Essa pode colocar 2 Gojo E fortalecer Porque ele Ele dá uns 4 segundos por ataque Mas ele tem um damage Muito Bom O damage dele Do Gojo É muito bom Então já vou colocar aqui Cadê Vamos lá Mas é isso gente Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Para mais vídeo De anime leste E valeu 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 E valeu